E aí galera, beleza? Eu sou o Edu, eu sou do canal Menino do Computador. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, que vai ser um vídeo falando sobre um canal que eu acompanhava no YouTube. Eu passei a acompanhar esse canal pela minha paixão que eu tenho de videogames antigos. Uma certa vez eu comecei a pesquisar no YouTube alguma coisa relacionada com o Donkey Kong e a Nintendo. E acabei vendo um canal que eu me familiarizei muito com ele, que é o canal do Vitor Creitos. Vou deixar aqui no rodapé uma fotinha lá do canal. E o que aconteceu com esse canal? Teve uma certa vez que eu fui... Que eu sempre, quando chego da faculdade, eu costumo assistir vídeos enquanto eu vou almoçar. Aí eu fui assistir um vídeo nesses dias atrás. E fui assistir dele, que ele faz umas caçadas de videogame, ele dá umas dicas, ele tem um conteúdo bacana de videogame no canal dele. E quando eu fui procurar lá, estava como se o canal não tivesse nenhum vídeo, não tivesse nada. Estava um negócio lá meio estranho. E tem um amigo dele que eu já vi, já que ele fez uma caçada junto com ele lá. E eu vi que o amigo dele postou um vídeo falando que o canal do Vitor Creitos foi excluído. Eu assisti o vídeo, eu sei lá, eu não consegui acreditar. Eu acho que eu não queria acreditar, né? Mas essa era a realidade. O canal dele foi excluído. Depois eu vi um vídeo no canal novo dele, onde ele explicava o que aconteceu. Ele começou a fazer algumas lives, né? De um tempo pra cá ele começou a fazer lives jogando os jogos retrô. E ele mencionou no vídeo dele que enquanto ele estava fazendo a live, algumas pessoas começaram a xingar, a falar palavrão. E depois disso daí, o canal dele foi desativado, né? Segundo ele, foi através de boots, né? Que parece que funciona assim, que muitos IPs, muitas máquinas de IPs diferentes fazem denúncia do canal. E o canal, ele é excluído sem ter tomado nenhum strike. Nenhum strike sem ter feito nenhuma coisa errada, assim. Pelo número de denúncias, ele foi excluído instantaneamente. Aí a gente entende a revolta dele, né, cara? Porque você perder um canal, cara, é a mesma coisa de você estar sendo roubado. Chega uma pessoa do nada e leva tudo que você tem de precioso, né? Porque pra você fazer um canal hoje em dia, Um canal como o dele, ele tinha 56 mil inscritos. Mais de 56, ele já estava chegando a 57 já. É uma coisa que leva tempo, leva trabalho, né? E dedicação. Esses dias, ó, pra você ter uma ideia, esses dias eu comprei um microfonezinho desse daqui, ó. Pra deixar o áudio legal aí. Um áudio melhor das gameplays e dos tutoriais e das outras coisas que eu faço aqui melhor. Sabe quanto foi uma merdinha dessa daqui? Foi 300 reais. Um microfonezinho desse daqui, ó. 300 reais. Aí você imagina, o cara, ele tem o trabalho de fazer vídeos, trazer conteúdos, ele investe, ele gasta, ele leva tempo conquistando as pessoas e leva muito tempo mesmo, é muito trabalho. Pra, de repente, um grupo de haters que não tem nada o que fazer da vida, só tá aí pra atrasar o lado dos outros, fazer uma sacanagem dessa. É revoltante, é... Eu não sei nem o que falar desses caras, né? Assim, eu só deixo um recado só pro Vitor, né? Eu como fã, eu sou seu fã, cara. Um fã pessoal seu aí. Você não me conhece, mas eu sou seu fã. Eu te desejo, né, muitas felicidades aí, cara. Que você tenha força de enfrentar isso aí que tá acontecendo com você. Não desiste, os seus vídeos, o seu trabalho é um negócio muito legal. Eu gosto muito de acompanhar. Eu já divulguei pra outras pessoas já acompanharem seu canal lá. Tem um pessoalzinho aí que tá sentindo falta dos seus vídeos. Então, não desiste. E deixar um recado também pra vocês que são inscritos do meu canal. O meu canal não é grande. O meu canal é pequeno. Eu tô começando. Já tenho já dois anos de YouTube também. São muito pequenos. Se você ver aí, a minha média de visualização e de inscritos são muito poucas. Mas, assim, eu acho que se todo mundo se conscientizar em fazer campanhas, né, pra que esse tipo de coisa pare de acontecer, eu acho que vai mudar, assim, né. Eu não acho. Vai mudar, assim, alguma coisa. Então, eu peço pra você que é inscrito do meu canal, né. Dê essa força aí pra ele. Vá lá. Se inscreva no canal dele. Eu vou deixar o link aí na descrição. Vai tá o link do canal dele. Vá lá. Se inscreva no canal dele. Acompanhe os vídeos dele lá. Tem muita coisa bacana mesmo. Tem muita coisa legal. Eu aposto que vocês vão gostar. Vocês vão gostar, sim. Então, esse era o recado que tinha que dar hoje aí. Né. Então, é... Hoje mesmo já vai tá... Já vai sair outro vídeo novo. É... E o vídeo de hoje que vai sair, vai ser inspirado no canal do Vitor Kratos. Né. Vai ser... Ele faz uma série lá que é Garimpo... Garimpo nosso de cada dia é a minha série. Ele faz uma série lá que é Caçadores de Games. Onde ele mostra lá que eu pego videogames. Ele reforma. Ele faz lá os vídeos assim, né. E hoje eu vou fazer um upload de um vídeo parecido com o vídeo dele. Né. Inspirado. Inspirado nos vídeos dele. Uma forma de... De tá homenageando aí. Né. O meu mestre. Então, gente. É... Não se esqueça de se inscrever lá no canal dele, por favor. É... Dê essa ajuda aí. Ele tá precisando, né. Porque não é fácil você ter 56 mil inscritos e depois você ter o canal excluído e começar do zero. Vai lá. Dá uma força pra ele lá. Né. Não vamos deixar... Não vamos deixar que o mal prevaleça, né. Que o mal vença. Né. Vamos ajudar quem é do bem. Então, gente. Era isso que eu tinha o recado de hoje. Espero que vocês tenham aí um bom dia pela frente. E até mais. Tchau. 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 Obrigado.